e mais estilo oferecimento companhia da moda você perfeita em todas as ocasiões Anitta Express o jeito de comprar que é o seu número espaço citar tudo em um só lugar Riviera tecidos finos há quase vinte e cinco anos fazendo você acontecer e centro de beleza renascer você mais bonita por menos agora o assunto é belas artes né artes plásticas você tem um filho vê que ele fica ali desenhando quem sabe você né coloque ele numa escola porque ele pode ser um grande pintor um grande artista plástica e a Cita veio até aqui a nosso convite ela é professora de pintura especializada em crianças é isso? Exatamente nós temos uma galeria né e que onde temos um ateliê que a gente dá aula de pintura eu dou para crianças e tem outros professores que dão para outros outros alunos bom é o espaço citar né que a gente já mostrou para vocês Cita me fala uma coisa qualquer pessoa pode virar um artista plástico ou realmente ela tem que ter o dom olha qualquer pessoa eu até ouvi esses dias uma frase que eu achei muito interessante se você tem apenas o dom o dia que você acorda de mau humor ou não está com vontade de pintar você não consegue pintar e se você tiver uma encomenda que você tem que cumprir um prazo você vai ter dificuldades então mesmo quem tem o dom tem que aprimorar a técnica porque tem dia que ele vai precisar usar essa técnica então é muito importante necessário a aula e quais assim existe vários tipos de pintura né de vários tipos de técnicas qual é a mais fácil a mais fácil a mais fácil é a mais fácil é a é a é o óleo em tela mesmo porque a tinha a tinta óleo ela não seca tão rápido ela permite que você brinque com ela é que você possa mudar a coloração apenas com um toque de outra tinta então a mais fácil é a tinta óleo Agora, você começa fazendo uma aula com um clássico, né? Você começa ali com o beabá, né? E dali você cria o seu estilo, né? Ah, sim, mas eu achava que era o mais difícil. Não, não é. E aquarela? Aquarela também é simples, né? Por isso que eu estou falando que você começa com o beabá, né? Qual que é o beabá? O beabá seria você aprender a temática das cores, né? O que você faz com cada cor, né? E com isso, você depois vai sonhando e... Vai criando, criando. Exatamente. O que as crianças gostam mais de fazer? As crianças, elas gostam muito do Romero Brito. Porque é colorido. É colorido. Tem muitas coisas infantis, né? Peixinhos, coraçãozinho. Então, toda criança, geralmente, quando chega, a primeira coisa que eles querem é fazer alguma coisa do Romero Brito. É, e eles já conhecem. Ah, sim, porque as próprias escolas hoje mostram isso, né? Então, é muito interessante que a criança já vem com esse conhecimento. Realmente, a gente se surpreende. E qual a idade? Com que idade ela pode começar? A partir dos seis anos, né? Porque, senão, ela não tem, ela não tem, assim, aquele controle de ficar muito tempo ali paradinha. Ela é muito dispersiva. Então, ela tem que ter um pouco de concentração, né? E a aula de pintura nessa idade, vamos por seis anos, é muito interessante porque vai deixar a criança mais compenetrada, né? E ajuda muito. Porque, geralmente, ela é a mil por hora. Exatamente. Ajuda muito na concentração. As mães sempre comentam isso, que a criança passou a respeitar, mas, por exemplo, não risca na parede, sabe? Respeita o horário de desenhar, respeita as cores. Ele vê uma cor, ele já lembra do que é aquela cor. Deixa de ser ansioso, porque aí ele tem todo aquele trabalho de ir acompanhando, né? A tela que vai, começa num risquinho até completar, né? Toda a tela. Então, ajuda na ansiedade. Então, é muito interessante. Bom, é bem interessante, porque vai fazer todo esse controle. Você falou uma coisa interessante. Criança gosta de riscar a parede. Eu lembro do meu filho, riscou todo um lençol pra mim. Riscou todo um lençol e falou, olha o que eu fiz pra você. Porque eu acho que eles acham que isso é uma forma de você presentear a mãe, né? E aí, quando ele vai pra uma escola, ele também desperta dons, né? De repente, ele começa a gostar de arte. Exatamente. Exatamente. E é interessante isso, porque a gente tem esse hábito, né? De não incentivar, né? Isso. Então, a gente quer que a criança tenha aquele estudo normal, né? Do agrado curricular e tal. E as artes, né? A leitura. São coisas assim que a gente, às vezes, esquece de incentivar no filho, né? Então, é muito interessante, porque nessa idade, é justamente onde ele tá conhecendo e descobrindo as coisas. E ali, às vezes, nasce um grande artista, que pode ser, às vezes, muito melhor que o professor. Professor, você já teve alguma criança, assim, que se destacou bem? Não, a gente percebe, assim, que tem uns, eu, assim, ainda não tenho ninguém que possa dizer, não, foi porque ainda são todos muito crianças. Mas a gente percebe sempre que tem alguns que chegam e ele já tem, ele, quando você fala em formatos, você fala em cores, ele assimila aquilo com muito mais facilidade que outros, né? Isso sempre tem essa distinção, né? Ele não vai sair dali pintando as paredes. Não, não vai. E a gente, até, assim, fazendo uma citação, né? Uma das professoras nossas que tem lá, a professora Clarice, ela tem uma aluninha, né? Que já tá, assim, com 10 anos e que já tá despontando. Já teve, assim, uns quadrinhos dela que foram, assim, chamou atenção, que já foi, fez uma exposição e tal. Então, nessa idade dos 9 e os 10 é que começa, realmente, aí já a despontar mais. A encontrar o estilo dele, né? Exatamente. Porque eles gostam de desenhar. Olha aí, o seu filho tá arriscando toda a sua parede aí, tá arriscando tudo que ele pode. Quem sabe? Coloca numa escola aí, ó, o espaço tá, tem tudo. Ele vai depois fazer grandes quadros. E é legal você criar uma galeria, né? Com a evolução do filho. Exatamente, né? A ideia nossa é justamente pra, pra o começo do ano, final do ano, a gente fazer, né? Uma exposição só com as telinhas dos alunos, né? Que já tem alguns, assim, muito interessantes, né? Que é pra mostrar esse desenvolvimento que ele teve, né? Essa mudança, os pais falam do comportamento também. Então, é muito interessante você mostrar essa evolução. Incentivar, né? Incentivar. Exatamente. É um grande incentivo. Isso tá. Muito obrigada, Iacita. Achei o nome dela super diferente. E olha aí, visita o espaço citar. Vai lá, quem sabe teu filho, né? Pode fazer uma aula lá você e ver outras coisas, né? Que o espaço é lindo. Muito obrigada. Vamos lá, Vordes. Obrigada a você. Antes de terminar o programa, que já tá chegando ao fim, nós vamos parabenizar algumas pessoas. Olha, aniversariantes. Tiago Cardoso, Gil Camilo. Olha o Gil, amigo nosso. Otávio Figueroa, Raimundo Dias e Esther Sakamoto. Parabéns pra vocês. Mas lembre-se de uma coisa, hein? Eu tenho a minha necessaire dourada. Iacita, você sabe da minha necessaire dourada? Eu tenho aqui uma prestação de serviço importante. Muito. Muito, muito importante. Vamos dizer, todas as casas têm e nem todas fazem essa prestação de serviço. Acho que na sua casa com certeza deve ter. Você sabe o que eu posso ter aqui? Não? Nem imagina. Nem imagina? Olha aí, toda dona de casa tá aí. Preste bem atenção. O que eu tenho aqui, você, além de tudo, vai ser presenteada. Você vai ganhar 50% de desconto na prestação desse serviço. Olha aí, sem máquina de lavar, sem máquina de lavar na tua casa. Você faz a limpeza dela? Eu não digo limpeza, sabe? A limpeza sim, por fora. Limpeza mesmo. Você faz? Não, a gente faz só quando dá estraga, né? E você já aproveita e faz a limpeza. Você sabia que você tem que estar sempre limpando a sua máquina? Além dela ter mais, a vida útil dela aumentar. Porque eu lavo tudo. Eu lavo até tapete de chão, tapetinho de banheiro e tal. E ela vai sujando, sujando. E ela pode, se você não fizer essa limpeza, quando você for lavar roupas brancas, às vezes a gente tira da máquina, ela tá cheia de coisinha, a gente não sabe. Sabia que é sujeira? Não sabia, né? Não, não. Olha aí, ó. Vamos ver como que pode ser feita essa limpeza. Olha lá, preste atenção, hein? Vou abrir a minha necessaire. Preste atenção. É recomendada a limpeza da máquina uma vez por ano. Porque você usa vários produtos químicos pra lavagem da roupa. Então, isso, com os anos, vai sujando, soltando sujeira na roupa. Então, a limpeza, ela consiste na... Primeiro, é recolhido o produto da casa do consumidor. Aí, eles chegam aqui e separam todas as peças que são eletrônicas. Depois, é limpado, higienizado e passado antibactericida em todas as partes e componentes da máquina de lavar. E depois, montado, testado e assim tá pronto pra entregar novamente pro consumidor. Olha aí, viu como é importante limpar a sua máquina central? O CERF, faz esse favor pra você, faz esse serviço pra você. Não é um favor, é um serviço. Preste atenção, você vai ter 50% de desconto na parte do trabalho, né? Na mão de obra. Eu vou ligar pra lá, olha. Isso é interessante. Liga pra lá, hein? Economizar é bom, né? E limpar a sua máquina. Você vai ver que as roupas vão ficar muito mais limpas. Preste bem atenção. Ligue, tem que ser hoje. Terminou o programa? Liga lá. Bom, e o programa terminou. E a CID, eu agradeço você, você ter vindo. E eu agradeço você também. Tenha um bom dia. Eu espero você amanhã. Gostou dessa matéria, quer rever? Faz o seguinte, visite o nosso site www.maisestilo.net